Oi pessoal, estou com vocês, espero que sim, estamos aqui para reagir, mais uma parte da história do Nick Menino, espera aí, calma, mais uma parte da história do Nick Menino, eu estou com essa criaturinha aqui, né, que vai aparecer durante o vídeo comigo, porque, enfim, tenho que cuidar dela agora, nesse momento, vou ter que gravar com ela, né, enfim, é isso, eu espero muito que vocês entendam, e é isso, antes de começar, se inscreve no canal, se não é inscrito, deixe seu like, é muito importante, e me segue no Shagran, que é isso aqui, para me acompanhar por lá também, estou gravando esse óleo diariamente, e é isso, agora sem mais delongas, vamos para o vídeo, sim, gente, não sei se vocês estão percebendo, eu coloquei um filtro, né, porque eu estou muito horroroso nos vídeos, aí o que, coloquei um filtro, para ver se eu fico mais bonito, mais charmosa, eu não coloco filtro nos vídeos, né, e aí, reparem aí, se é melhor com filtro ou sem, com a minha cara, tá, eu nunca coloquei filtro na minha cara, mas agora eu estou colocando, só um ajuste. E com o testemunho do gerente e do segurança, ninguém vai acreditar no Nick, ai, droga, precisava que o Nick se separasse da chocolate, e logo, que vergonha, Nick, armar um flagrante, é muito final de feira, é uau, e você, que finge que não me conhece na frente de seus amigos, não acha que é humilhação, não? Olha aqui, filhote, eu já fiz muita coisa errada na minha vida, até ajudei a separar a Daphne do Gabriel, antes da Bia ver nascer, mas isso não me trouxe nada de bom. Ela também não me ajudou quando eu precisei, porque eu não vou passar o resto da minha vida ali carregar nas costas, eu já fui muito mesquinha, até com a Milena. Só mudei, depois que esse anjo, o Cássio, entrou na minha vida. Realmente, Nick, eu fiquei muito humilhada. E tem mais, eu desisti. Desistiu? Como? De quê? De você. Continuando nessa loucura, numa guerra que não vai levar a lugar nenhum. Vou falar com um advogado e propor um acordo de separação. E você vai ter o dinheiro que tanto me insiona, Nick. Minha filha, eu acho que todo dinheiro pra se livrar de um cão desse é a coisa melhor do mundo, né? É maravilha, né? Porque, tipo assim, não, minha filha, deixa assim, deixa de coisa. Pra se livrar de uma pessoa que só tem a nossa vida da gente, não deixa a gente em paz, não complementa em nada na nossa vida, eu dava o dinheiro do mundo, quero saber. Agora, eu não deveria ter casado, né? Porque aí não ia perder nem dinheiro e nem nada, né? Nem saúde mental, né? Porque também tem muita saúde mental. Eu acho que você tomou a decisão certa, Milena. Eu vou pegar um táxi pra pensão da minha mãe. Acho que eu tô precisando de colo. Você não sabe o quanto eu estou aliviada, Milena. Minha filha, você conheceu o seu pai, mudou a sua situação financeira, mas não se preocupou em estudar, em se aprimorar. Só quis saber do Nick. Mas o amor por interesse, minha filha, é como um castelo de areia. Se desfaz. Ainda dá tempo pra recomeçar. Só quero é sair dessa relação e recomeçar a minha vida. Eu vou até o fim. O que é meu, é meu. Vamos fazer um acordo com você? Você vai receber uma quantia bem gorda. Agora, fique longe da Milena. Eu não deveria ter permitido esse casamento por contrato. Tô acordo e entro com o pedido de divórcio. É isso mesmo que você quer, Milena? Eu tenho outra saída? Ou ele vai me destruir? Vamos falar de números. Agora, o que eu achei ruim, é uma pessoa dessas, eu saio com dinheiro, sabe, ainda? Não, não sei o meu. Do tanto de bagaceira que fez, né, com a mulher. Deixa de coisa, Aline, pelo amor de Deus. Do tanto de bagaceira que fez com a mulher, as covardias, as safadezas. E ainda saio com dinheiro, saio lucrando nisso. Não é não, não é, safadeza. A menina ficou tão irritada que pediu a separação. Sério? Já fomos até o escritório do Vicente com o Dr. Jaques. Olha aqui, o cheque que ele me deu pra eu assinar o divórcio. Deixa eu ver. Nossa, quantos zeros. Excelente. Eu vou agora mesmo comprar meu carro. Ai, finalmente eu vou ter a vida boa que eu mereço, maninha. Eu espero mesmo que você tenha uma vida boa, Nick. Mas não vai ser com esse dinheiro aqui. É alguma piada? Esse dinheiro é meu, Nick. É claro que esse dinheiro é meu. É dinheiro do meu acordo de separação com a Milena. Se você pensa em pedir algum emprestado, fique sabendo que a minha prioridade é comprar um carro importado. Que memória fraca que você tem, né, Nick? E lembra que você assinou essa promissória? Nenhum juiz vai entregar o dinheiro da sua mãe nas suas mãos. Não agora. Olha que a melhor alternativa ainda é usar o nome do Nick. Mas com uma condição. Que você preenche uma duplicata pra me garantir. E quando você ganhar a tutela da fortuna da mamãe, aí a gente faz um acordo e eu te devolvo a promissória. Eu assinei isso aí como garantia no caso de ficar com a tutela da fortuna da mamãe. Como nós perdemos o processo, essa promissória não tem mais valor. Essa promissória não tá vinculada a nada específico. Agora eu vou pra casa do meu pai. É, Melina. Eu sinto muito que você tenha sido casada com o meu filho. E que só recentemente a gente tenha conseguido manter um relacionamento. Essa daí aprendeu muita coisa com o tempo, viu? Foi muito bom essa dedicação e esse afastamento da família. Porque só foi se afastar dos fios que a vez começou a prestar. Agora dos fios, nada que preste. Engole esse cheque, Judite. Traidora. Ainda bem que eu te encontrei aqui, Melina. Eu já retirei todas as minhas coisas. O flat agora é todinho seu. Imagino que vai continuar morando aqui? Claro, eu vou continuar morando aqui. É o melhor lugar ainda, mas agora que eu tô sozinho. Quer dizer... Quer dizer o quê? Melina, quer voltar comigo? É, o que é essa história de separação? Rasgar esse pedido de divórcio. Vamos voltar a ser feliz junto. Você tá rindo de mim? Ah, Nick. Há algum tempo eu me arrastaria no chão pra ouvir essas palavras assim. Ditas com tanto carinho. Mas agora... Você, por favor, nosso casamento virou uma guerra. Eu confesso que eu te milhei como você me humilhou. E no fim você quis armar um escândalo pra cima de mim? Isso foi a gota d'água, né? Você achou que você ainda gostava de mim? Eu gosto. Eu amo. A gente não manda nos sentimentos. Mas esse amor virou uma doença. E eu vou conseguir arrancar esse sentimento do meu coração. Eita que menina, agora humilhou, viu? Humilhou. Só não humilhou tão assim no lacros, na beleza, né? Porque esse óculos, filha, tampou na cara todinha. Breguinho. Esquisito. Mas enfim, o bicho depois de tudo... Que falou... Eu quero saber do meu dinheiro. Não sei o quê, não sei o quê. Aí depois de tudo que falou pra ela... Porque ele cabera tudo por causa do dinheiro. É agora que perdeu o dinheiro. Aí vem atrás com esse papinho. E eu mandava era se lascar. Bem assim. E foi mais ou menos o que ela fez, né? Menina, espera! Espera, eu preciso te confessar, Milena. Deu tudo... Errado. Tarde demais. Seu Nicolas, com licença. Outra hora, outra hora a gente conversa. Eu tô sem cabeça agora. Eu só vim entregar as faturas. O senhor não paga esse flat há dois meses. Se o senhor não pagar até amanhã, terá que deixar o flat. Deixar o flat? Onde é que eu vou morar? Por mais que você não tenha feito, eu não vou deixar você dormir na rua. Nunca! Ainda bem. Eu tô... Eu tô satisfeito aqui nesse flat. Eu disse que eu não ia deixar você dormir na rua. Mas aqui nesse flat, você não fica. Esse aqui é o exemplo de mãe. Deu pra perceber que antes ela não sabia educar o seu filho normalmente, né? Da forma correta. Por isso que crescer assim, né? Mas agora deu pra ver que ela tá tentando mudar os filhos. Se vai conseguir, ninguém sabe. Onde é que eu vou? Eu tive uma ideia. É a pensão da Dirce. Mãe da Milena. Ela nunca vai me deixar ficar aqui. Isso é comigo. Você fez muito bem de vir pra cá. Essa aqui é a sua casa, essa é a sua família. Você vai ser tratada com muito carinho. Eu não quero esse cafajeste aqui. Viu, mãe? Melhor a gente procurar outro muquifo. Ainda chama a minha pensão de muquifo? Ô, Dirce, eu sei que o Nick é pronto demais, que ele não é flor que se enche. Sei também que a Milena sonhou em transformar o Nick e não conseguiu. Mas eu tenho certeza que a vida real vai transformar meu filho. Difícil negar um... Negar um pedido desses, né? Mesmo porque eu conheci o Nick menino. Menino, eu sempre gostei dele. Agora eu só não quero constranger a Milena quando ela vier me visitar. Isso. Ah, não, não. Por isso não que quando a Milena vier, o Nick cai fora. Pronto. Vou ter que sumir quando vocês me pedirem? Ah, sim, eu topo. É humilhante. Ah, professor Girafara esquece as pregas, né? Queria ser isso e aquilo, foi dar um de bonzão, aí se lascou, se fodeu. Foi bem assim, sabe? Bem nesse estilo. Bem de ladeira abaixo. Partiu. Porque achou que ia deixar a Milena na pior. Quem ficou na pior foi quem? E ele. Tá decidido. Eu durmo lá de baixo. E você fica lá de cima que tá desocupado. Eu não cabo nessa cama. Sou alto. Tem que dormir uma King size. Pirou? Pirou? Ué, dorme com os pés pra fora da cama. Até que é bem gostoso no calor. Sei que você não esperava me ver aqui. Eu sou do que a Sarah se separou do seu Nick. Eu queria aprender a montar. Posso arrumar algum professor? Mas eu não queria dar de cara com o Nick. Ele já tá morando na pensão da minha mãe e eu só não briguei com ela e pedi pra expulsar ele de lá porque eu fiquei com pena. Mas eu não queria que ele soubesse que eu tô aprendendo a montar. Eu vou pegar de manhã bem cedo. Tem razão. O Nick não acorda cedo. Tá. Me arruma um professor. Todo mundo tem um lugar no mundo. Deve haver alguma coisa que você sabe fazer. Tente de preferência arrumar alguma coisa que você goste. De cavalo, de montar. Mas isso só toma dinheiro, não dá. Trabalhei como tratador na Ípica, mas não dava nem pra bancar o tupã. Ainda mais, meu filho, o trabalho é uma humilhação, viu? Pra mim é um salário, não é régua. Porque, tipo assim, no cavalo, aquele coesão que o cavalo deu, pisava nem mais ali. Não é por causa que o dinheiro é pouco, mas sim por causa da minha vida. A pessoa tem que ter arrumado a vida, né? Mesmo trabalhando, a Milena pagava uma parte. Na Ípica, não tem um outro tipo de serviço? Alguma coisa que você goste? Não sei. Será? Venho todos os dias no primeiro horário. Eu tô aqui pra te ensinar. Você vai adorar os cavalos, pode ter certeza. Bom, te espero amanhã, então. Até amanhã. Quero que a empresa seja comandada por alguém de pulso. Eu não quero ficar com a empresa. Ai, é tão bom saber que eu não tenho essa ambição. Já me basta um pai e uma vida. Você está se sentindo muito bem, não é? Não sente mais a separação? Ai, eu sinto falta do Nick. Mas eu descobri que a vida não se reduz só ao amor. Muita coisa que eu quero fazer ainda. O que é que você vai fazer, querida? Eu estou tendo aulas de equitação. Eu conheci os cavalos com o Nick e aprendi a gostar deles. Eu não perco mais uma aula. O professor acha até que eu levo jeito. Procura sentir mais o cavalo. Ai, eu adorei a aula. É tão libertador estar aqui junto com eles, sentindo o vento no rosto. Você tem uma postura ótima. A sensibilidade incrível tem de todas as necessidades de comando do cavalo. Se você levar a sério, pode até ser uma campeã. Campeã? Não brinca comigo. Mas agora que eu descobri como é bom estar aqui convivendo com eles, eu não vou perder mais nenhuma aula. Preciso ganhar pelo menos para sustentar o Tupã. Mas tem uma coisa que o senhor sabe fazer, esse Nick. Então me diz o que é, porque eu ainda não descobri. Andar a cavalo. O senhor pode dar aulas. Até que vai gostar. Em que período? Só pode ser de tarde. As manhãs estão ocupadas. De tarde é melhor ainda. Odeio levantar cedo. Ah, não. Ela é maravilhosa. Vou te contar um segredo. Todas as pessoas que subiram aí, ela deu um jeito de botar no chão. O senhor só me diz isso agora? Fica tranquila. Se ela não gostasse de você, ela não tinha te gerado, nem você tinha feito carinho como você fez. Aceita treinar na Safira? E dá pra dizer que não? Hein, garota? Hein? Então no final da tarde eu tô aí. Tchau. Boas notícias. Arrumou trabalho, Nick? Eu vou dar aula de equitação. Minha primeira aluna acabou de marcar a aula. Tô sentindo que vai dar certo. Tá combinado. No final da tarde eu tô aí. Tá, obrigada. Você vai fazer aula de equitação? É isso? Eu montava quando era mais nova, eu quero retomar. Gente, agora todo mundo quer ser vaqueiro. De nada. Todo mundo decidiu a ser vaqueiro agora. Hum. Caixa dá inveja a esse povo. Não pode ver alguém fazendo lá o que quer fazer também. Bem assim. Tudo do nada. Eu não conheço esse professor, mas eu acabei escolhendo pela agenda. Era o único que tinha horário livre. Amariles? Eu não posso falar agora, Nick. Eu vim pra minha primeira aula de equitação. Eu acho que eu sou o seu professor. Então eu vou agora na secretaria pedir pra marcar em aula com outro professor. Não. Amariles. Espera. Por favor. Tô há um tempão sem conseguir emprego, até que eu conseguisse aqui. Você é minha primeira aluna. Vai pegar mal se eu não quiser aula. Posso nem ter uma segunda chance. É, ver você trabalhando é realmente uma surpresa, Nick. Esquece a nossa relação pessoal. Eu prometo fazer o mesmo. Tem dor dele, dona. Tô numa fase tão boa que pra que me prender a mágoas do passado? Tá bom, Nick. Eu faço aula com você. Firma mais a rédea de fora. Isso. Sentiu que ele ficou mais equilibrado? Agora foi ao passo. Cadê que ele humilha essa daí? Essa daí ele não humilha. Agora a pobre de Milena. Tô falando de uma vez, meu Deus. Caiu. Na pobre. Engraçado. Ele escolheu a panela. Acabando com a comida da pobre. Escolheu a manela. Ah, vem linda empregada aí. Senão que eu vou conseguir. Enfim. E ela tá aí tentando, né? Tentando dar a volta por cima. Tanta volta por cima que eu espero desde a primeira parte. A aula foi ótima, Nick. É você dar uns toques precisos que mudam tudo. Eu ainda não perdi a empresa. Você moveu um processo contra mim. Uma liminar pra que eu não toque na empresa. Mas a empresa continua sendo minha. Você ainda não ganhou. E se existe justiça nesse mundo, não vai ganhar. Eu vou aguardar mais um tempo. Depois eu vou entrar com o processo de despejo. Enquanto a você, Jax, eu vou ter o enorme prazer em jogar você na rua. Calma, tá sentindo alguma coisa? Meu sonho é ver a Safira campeã. Mas você foi a única pessoa que ela deixou montar. Se eu pagar as suas aulas, você se compromete a montar a Safira nos próximos torneios? Eu? Mas eu comecei agora. A próxima temporada de torneios começa em alguns meses e eu consigo te preparar. Pode ter certeza que você vai se tornar uma grande campeã. Puxa. Dá pra dizer não? Uma proposta tão generosa assim. Claro que eu aceito. Ai, Nick, ele precisa me apertar assim. Eu não sei não, mas eu acho essa mulher muito sonsa, sabe? Muito sonsa mesmo. Olha a cara de quem tá gostando do aperto. Ai, não precisa me apertar assim. Eu conheço, sabe? Só pela vozinha. Dá pra perceber. Ela pode ser diferente em Milena e outras coisas. Agora engatam, enfim. Já sei que você tá cego. Milena deve ver mais mulher do que ela. Não vejo boniteza nessa mulher. Nunca vi. Não consigo achar essas bonitezas, sabe? Essas bonitas assim. Não consigo. Agora Milena é. Milena é. Milena é sua meia fia porque o cabelo dela é muito curto. Agora, se fosse um cabelão grande, seria a mulher da novela. O namorado dela chegou a 5 e só saiu, hein? Aquele policial sem grana? É. Ele não faz o tipo dela? É só uma questão de tempo, Canisso. Mais dia, menos dia, ela volta pra mim. E se você quer saber a verdade, eu tô afim. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. E muito obrigada a quem assistiu até aqui. Eu já editei a parte final. É a próxima parte. Parte 18 vai ser a parte final. É 18, né? Eu acho que é. Enfim. A próxima parte vai ser a parte final. Eu não sei se vai dar pra eu gravar hoje. Eu queria gravar hoje, mas eu acho que não vai dar. Porque aqui em casa eu tava pio cabarelo. Pio lá, passei. Não tô com paciência pra ficar gravando e o povo se guardando e tal. Então, talvez vai ficar pra amanhã. Ou talvez hoje. Não sei. Talvez eu grave hoje. Talvez eu posto amanhã. Porque vai ficar muito tarde. Talvez eu não grave hoje. Gravo amanhã e posto amanhã. Enfim. De qualquer forma, vocês vão ver. É isso. Obrigada a quem assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.